Você vive em um dos 10 países com maior número de línguas e maior diversidade linguística no mundo. Sabia disso? Eu sou Camila Costa, da BBC News Brasil, e hoje vou levar vocês, nesse vídeo, por uma viagem pelas línguas indígenas brasileiras. O Brasil tem hoje só 20% das mais de mil línguas indígenas que tinha quando os europeus chegaram. Mesmo assim, tem cerca de 200 línguas diferentes, agrupadas em 20 famílias linguísticas. Para se ter uma ideia, a Europa inteira, na sua definição mais ampla, tem só 7 famílias. Mas saber exatamente quantas línguas são faladas no nosso território se provou uma tarefa difícil. O Censo 2010 contabilizou 274 línguas indígenas atualmente no país. Mas linguistas das principais instituições do país falam em 160 a 180. E se considerarmos os dialetos, ou seja, variações de uma mesma língua que podem ser compreendidas mutuamente, chega-se a 218. Isso tudo sem contar as línguas de sinais indígenas, que geralmente são independentes das línguas faladas desses povos e da língua de sinais brasileiras, a Libras. Nós conhecemos cerca de 20 línguas de sinais atualmente, mas muitas ainda não foram estudadas. E também não contamos as línguas faladas por povos ainda não contactados no país. Existem tantos números diferentes também por causa dos critérios usados para definir o que é uma língua e como nomeá-la. Muitas vezes, ao entrevistar os indígenas, pergunta-se que língua eles falam, e eles respondem com o nome dos seus povos. Só que povos diferentes podem falar a mesma língua. Para acabar com essa confusão, o Censo 2022 fez perguntas um pouco diferentes e mais específicas. Mas ainda existe a questão política. Há grupos indígenas que se declaram falantes de línguas que há muito tempo não são usadas no cotidiano, porque eles estão tentando recuperá-las ou porque eles entendem que isso é importante para garantir os seus direitos. Ao contrário de outros países da América do Sul, como Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai e até Argentina, o Brasil não reconhece como oficiais nenhuma das suas línguas indígenas em âmbito nacional. Algumas são reconhecidas em municípios do país, mas falta, segundo os próprios indígenas e pesquisadores, aplicação prática desse reconhecimento, ou seja, espaços oficiais em que seja possível ser atendido ou se comunicar na sua língua. Esses espaços são importantes também porque hoje todas as línguas indígenas no Brasil são consideradas ameaçadas de extinção em maior ou menor grau. Em 2022, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, declarou a Década Internacional das Línguas Indígenas para que mais ações sejam tomadas para valorizar e preservar os idiomas nativos. Cada uma dessas línguas tem suas particularidades, que revelam um pouco da visão de mundo de cada povo e da riqueza cultural do Brasil. Com a ajuda de especialistas indígenas e não indígenas, fizemos uma seleção de oito línguas aqui nesse vídeo e dez na nossa reportagem especial, que refletem a incrível diversidade linguística do nosso país. Vamos dar uma volta em sentido horário pelo Brasil. Para começar, vamos para o Amazonas falar do Yengatu. Essa é a principal descendente ainda viva da língua indígena falada por diversos povos ao longo da costa brasileira quando os portugueses chegaram. O Yengatu também foi a primeira língua franca do país. Desde o início da colonização, ela foi chamada de Tupinambá, por causa do povo Tupinambá, que era um dos que vivia no litoral, de Tupi antigo e de língua geral brasílica. Foi de Yengatu a primeira gramática de uma língua brasileira, escrita pelo padre José de Anchieta no século XVI. E suas palavras deram nome científico a plantas como o maracujá e animais como a jararaca. Nesse vídeo, nós pedimos que Maria do Carmo e sua filha Esmeralda, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, tivesse um diálogo do dia a dia para ouvirmos como soa a língua. E falando em chegada dos europeus, a língua do povo palikur arukuaiene, paikoaki, era certamente uma das línguas faladas quando eles vieram para a América do Sul. Sabemos disso porque os primeiros registros dos palikur foram feitos ainda em 1513 por um viajante espanhol que os encontrou na foz do rio Amazonas. O paikoaki permanece vivo e é utilizado pelos palikur no Amapá até hoje. Mesmo assim, o aprendizado da língua pelos mais jovens é ameaçado pelo fato de que eles só conseguem estudar e fazer parte da sociedade em português. Aqui, Keyla Palikur fala um pouco sobre isso. Algo interessante da língua paikoaki é que eles têm numerais diferentes, de acordo com o formato do que estão contando. São ao menos seis formas de dizer o número um, por exemplo. Se o objeto de escrito for comprido, redondo, chato, sem formato específico como um lugar ou se forem pessoas. Ali mesmo no Amapá, onde estão os palikur, temos o Kewol, a única língua crioula que faz parte da identidade de povos indígenas brasileiros. As línguas crioulas existem em várias partes do mundo. Elas nascem do contato entre povos, geralmente em processo de colonização, quando uma língua dominante se sobrepõe a outras, formando uma terceira, que tem características únicas. No caso brasileiro, o Kewol tem a influência de colonizadores franceses, de africanos escravizados, da língua do povo indígena galibi e do português. Os povos galibi-maruorno e caripuna atuais, que vivem no Amapá, consideram essa língua como parte da sua identidade. Ouçam a cacica Jeanina dos Santos, dos caripuna, falando em Kewol. E vejam se conseguem reconhecer algumas palavras. Ainda no norte está a primeira língua de sinais reconhecida como tal no Brasil, que também veio dos indígenas, mais precisamente dos Kapor, que vivem no Pará e no norte do Maranhão. A língua de sinais Kapor foi reconhecida oficialmente décadas antes da língua brasileira de sinais, a Libras. O pesquisador Gustavo Godoy diz que todos os Kapor sinalizam e a língua de sinais é mais integrada na sociedade deles do que na nossa. Nesse vídeo, feito por ele, Jarara Kapor conta em sinais, por que não se pode comer a carne de um certo animal sem o preparo correto. E Joana Kapor traduz em língua falada o que ele está dizendo. Chegando no nordeste, em Pernambuco, os Funiô mantiveram sua língua Uyatê, viva, durante sete séculos em rituais secretos, enquanto eram perseguidos. Ela é hoje a língua nativa mais bem preservada da região. Todo ano, os Funiô passam 14 semanas em outra aldeia, em local não divulgado, para realizar o Oricuri, um ritual no qual só membros da comunidade podem participar, no qual só se fala Uyatê e que até as crianças pequenas sabem que não podem revelar aos não indígenas. Esse e outros rituais foram fundamentais para manter a língua quando ela era proibida. Hoje, livres dessa proibição, os Funiô têm uma rádio comunitária, um coletivo de cinema e aprendem o Uyatê na escola. O ritual, no entanto, ainda é secreto. Mas você vai conseguir ouvir o Uyatê aqui, porque o cacique Cícero de Brito nos apresenta a língua. No centro-oeste, encontramos o Guató, que é a última língua sobrevivente dos povos nativos do Pantanal. Mas ela deixou de ser transmitida para gerações mais novas desde meados do século XX. A pedido do povo Guató remanescente, que vive entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pesquisadores estão ensinando-os a falar a língua novamente, usando o que aprenderam dos dois últimos falantes conhecidos. Um deles era a dona Eufrásia, falecida recentemente. Aqui, ela conta uma narrativa mítica do povo, que fala de uma grande seca provocada pelo pássaro Carão, que não queria dar água para as pessoas. Quando elas se apoderam do pote de água do Carão, a água inunda os campos, recriando do Pantanal. O sistema numeral dos Guató também intriga os pesquisadores. Normalmente, povos caçadores e coletores como eles só tinham palavras específicas até o número 3 ou o número 5, mas os Guató davam atenção especial à matemática e eram capazes de contar até as centenas e os milhares, com palavras e expressões específicas. Por que exatamente? Ainda não se sabe. Agora voltamos para a região norte para conhecer o Zicolém, ou Gavião de Rondônia. Eles usam não só a língua falada, mas também uma língua de assovios, que imita as tonalidades da fala e simplifica suas frases. É como se eles imitassem a melodia das palavras sílaba por sílaba. Esse tipo de fala é algo usado em ocasiões bem específicas, como a caça. Nesse vídeo, eles demonstram como eles se comunicam. Terminamos a nossa viagem com os Yanomami lá em Roraima. Esse é um dos povos com mais línguas no Brasil. A família de línguas Yanomami tem ao menos 6 línguas e o Sanomá, a terceira mais falada, é considerada a mais complexa delas, ou seja, a mais difícil de entender por outros Yanomami. O Sanomá vive na terra indígena Yanomami, perto da fronteira com a Venezuela. No vídeo que vem a seguir, Kylia Sanomá nos deixa ouvir um pouquinho da língua. Ao contrário dos Guató, o Sanomá não tem palavras para todos os numerais, então eles pegaram algumas emprestadas do português. Veja se consegue distinguir uma delas. Gostou dessa viagem pelas línguas indígenas brasileiras? Tem mais na nossa reportagem especial em duas partes sobre esse tema. O link para as duas partes está aqui na descrição do vídeo e dá também uma olhada na nossa página bbcbrasil.com e fique de olho aqui no nosso Youtube para mais vídeos. Tchau, tchau!